Olá, alegrias! Eu sou a Ana Clara e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom, gente, o vídeo de hoje tá totalmente divertido. Eu espero, né? Gente, eu tô num lugar totalmente diferente. Eu tô em uma pousada. Eu tô aqui em São Paulo, em Campos do Jordão. A gente veio pra cá, então eu resolvi gravar um vlog. Eu nunca fiz um vlog na minha vida, então eu não sei como é que se faz isso. Se eu fiz alguma coisa de errado, relevem. Bom, gente, eu tô toda bagunçada. Olha só que estado desse cabelo. Vai tá perfeito. Aquelas. Bom, gente, eu vou me arrumar porque a gente vai sair, gente. Ontem a gente chegou aqui e era três e pouca da manhã. Tava três graus do céu. Tava muito frio e ainda tá frio, né? E eu só trouxe uma calça. Mas eu trouxe o meu moletom, porque se tiver frio eu posso colocar no moletom. Mas ok. Bom, gente, eu tô sentada aqui no sofá-cama, porque lá tem dois quartos, né? Aqui da sala e o quarto de lá. Eu vou bater aqui a cama porque a minha irmã tá lá comendo pão aqui. Aí sujou a cama, então eu vou limpar aqui rapidinho. Pronto, gente. O chão tá muito frio. Muito frio. Gente, eles fazem uma cesta, né? De café da manhã. Vem muita coisa gostosa. Tem bolo. Tem pão, tem pão de queso. Tem esses bolos aqui de fruta. Ai, tô cansada. Pô? Gente, eu vou ir lá no banheiro comigo. Agora eu vou começar a me arrumar. Fala assim, bora lá no banheiro comigo. Mas eu esqueci de falar. Que eu vou começar a me arrumar. Então, eu vou pegar aqui as coisas pra pentear meu cabelo. Pra... Pra poder pentear meu cabelo. Meu pote de pão. E as pente aqui. Bora, gente. Bora, gente. Gente, aqui no banheiro provavelmente vai dar bastante eco. Então, eu vou começar a cuidar meu cabelo. Só que eu esqueci o borrachador. Eu vou ter que voltar. Eu vou deixar vocês aqui, né? Eu vou deixar aqui vocês aqui. Enquanto eu vou lá pegar. E aí, gente. Gente, voltei. Então, não achei o borrifador. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou ter que coisar meu cabelo aqui certo. Porque eu não lembro o lado que ele fica, mas... É, assim. É, assim. Assim. Tem um negocinho. Gente, eu dormi de grampo. De perigo. Podia furar. Minha cabeça. Hihi. Ok, gente. Eu vou começar aqui. E vou voltar quando eu tiver pronto. A Babies. Gente, agora eu tô desembaraçando aqui ele. Só pode estar de brincadeira com a minha cara, né? Porque ele não quer dividir do jeito que é pra ser dividido. É difícil o negócio. Ainda mais eu ter que esquecer de fazer a transa no cabelo antes de dormir. Ficou muito enrolado no cabelo. É o ó, gente. Vida de quem tem cabelo cacheado não é fácil. Não é fácil. Pronto, gente. Não tá pronto ainda. Eu vou terminar de arrumar. Então, beijinhos. Bom, gente. Eu já terminei de pentear meu cabelo. Já escovei os dentes. E agora eu vou colocar minha roupa. Olha só, gente. Mas tá frio demais, viu? Eu vou trocar de roupa agora. E quando a gente estiver pronta, não passe de mágicas. Eu vou voltar pronta. Prontinha, gente. Ó, coloquei minha jardineira com uma blusa preta. Aí eu vou botar meu All Star. Tá? E... Olha, gente. Até que eu gostei. Ficou bonitinho. Então eu vou colocar o tênis. Aí meu look vai estar pronto. Gente, como eu falei, eu ia pegar e ia colocar meu tênis. Só que eu trouxe um de cano longo. E trouxe o All Star. O cano longo eu ia usar com a minha calça verde mojo. É... Tipo assim, eu trouxe toda a sacola pra não sujar. Porque eu já tinha usado. Então... Tipo assim, eu vou ver aqui em cada um em um pé. E vou ver qual é que fica mais bonito. Gente, eu vi aqui, ó. Eu coloquei os dois. O cano longo e o All Star. O All Star ficou mais bonito. Eu vi um espelho. Então eu vou botar o All Star. Ai, ai, ai. Meu pé tá preso aqui, gente. Peraí que eu não vou conseguir retirar com uma mãozinha. Bom, gente. Tô pronta. Olha só. Já coloquei o tênis. Já... Coloquei a roupa. Então eu vou mostrar pra vocês como é que ficou. Caramba. Não dá tudo. Tem uma telha de cacau, não é? Tá, sabe? Eu vou abrir a cortina aqui. Pra poder tirar uma claridade, sabe? Pra ficar melhor pro bicho. Você tem canetone, né? Eu não. Eu não gosto de canetone de fruta. Gente, eu não tô enxergando isso totalmente mais. Mas, ó, eu abri aqui. A gente não tem bicho, não. O lixo, esqueceu que você levou pra lá? Mas eu não gostei desse aqui, não. Gente, olha só o que é. Tá vendo ali as cores? Aí tem um olho aqui que é o hambúrguer do estacionamento. Mas, ok. Aí já abri lá, olha só. Melhor é bem em claridade. A minha mãe ali comendo. Melhor é muita em claridade. Tem que pagar, meu anjo. Comer esse último bolo aqui. Gente, eu vou pegar esse bolo aqui de chocolate. Seu pai, seu pai, de repente, queria comer. Pergunta aí. Pai, quer bolo de chocolate? Quer não. Ah, não, ele quer. Vai querer depois? Mas você vai querer depois? Você vai querer depois? Pouco, não. Então, eu vou comer. Muito bom, gente, olha. Muito bom. A gente vai terminar de comer. Depois eu já volto. Gente, eu esqueci de filmar depois que eu tinha falado de comer o bolo. A gente tá saindo agora com o carro. Gente, a gente tá indo almoçar agora. Aí, eu tô aqui atrás com a neném, a neném. Que isso! Não era pra você ter deixado, não. É, gente, eu tô abrindo aqui a janela. A gente fala pra ele que caiu muito braço. Pra... Vai bem mais pra lá. Pra poder entrar aquela claridade que a gente gosta. Então, gente, eu vou ir agora almoçar. A gente tá indo lá pra ver almoço, pra gente comer. Então, um beijo e eu já volto. Oi, gente. Já estamos no outro dia seguinte. Você vai dar negócio da troca de roupa. Agora a gente tá abrindo aqui num passeio no parque da Itapeva. Não sei se eu falo esse nome. Bom, gente, eu esqueci de desculpar a terminada de gravar ontem. Mas a gente tá aqui no outro dia. A gente tá aqui no outro dia já. E a gente tá passeando. Eu não sei se vocês estão me escutando. Se vocês não estiverem, eu vou botar a legenda aqui embaixo. Então, gente, a gente vai chegar lá em cima. E quando a gente chegar lá em cima, eu vou voltar com vocês. Gente, chegamos aqui em cima, que é muito lindo. Olha só. Gente, super bonito aqui. A gente tira foto e tal. Gente, aqui é muito lindo mesmo. Gente, tem uma fonte do desejo aqui, ó. Tá desligada, eu acho. Muito linda, gente. Acabei de tirar uma foto aqui. Joga moeda. Tem moeda? Gente, minha mãe me deu uma moeda. Eu vou jogar ali na fonte. Fazer um desejo. E vou tacar aqui, ó. Aqui é lindo. Tem moeda que é ali, ó. Tem moeda de um real ali no fundo. Gente, ainda tem como descer mais ali ainda. A gente... Será que a gente vai poder descer ali? Não sei. Gente, a gente já acabou o passeio. A gente já tirou foto. Agora a gente já vai em outro passeio. Qual é o nome do outro, mãe? Ducha de Prata. Ducha de Prata. A gente vai poder andar de pedalinho? Vai? Quero andar de pedalinho. Andar no lago. Nossa, quanto mosquito. Aí, gente. Agora a gente vai na Ducha de Prata por aí. Pra poder fazer mais passeio turístico. Então, quando a gente já estiver no carro, eu volto basicamente. Gente, estamos aqui no carro indo pra Ducha de Prata. Né, Maria? Agora a gente já está indo pra lá, gente. A luz pediu de uma hora no próximo ponto. Porque eu falei que eu queria andar, mas acho que não pode. Agora quando eu chegar lá, eu volto. Gente, chegamos na cachoeira. Provavelmente vocês devem estar ouvindo um barulho de água, então eu vou botar a legenda aqui embaixo, que não vai incomodar muito. Então, gente, minha mãe está pedindo aqui pra eu tirar foto pra ela. Vou tirar aqui. Gente, está muito legal aqui. A gente acabou de tirar uma foto ali. Com a câmera ali. E está muito legal. Estou contando a luz aqui. Tira uma foto ali, Michelle. Aqui, gente. Aqui, gente. Vai de novo. Cadê a sacola, gente? Quer tirar? Vou. Gente, eu vou tirar foto aqui agora. Ali também. Ali está. Gente, eu parei de filmar lá, né? Porque eu tive que tirar foto. Agora a gente vai em outro lugar. passear ainda. Então, a gente ainda não vai embora real, né? Passei lá. A gente vai embora hoje, mas a gente estava fazendo passeio turístico. Então, gente. O nome do lugar é o quê mesmo? O que tem que falar com essa marcha na terra da garota? A marcha já está dobrada. Mãe, o nome do lugar é o quê? Bom, gente. Eu não sei o nome do lugar, mas a gente vai ir lá. Então, a gente já vai chegar. Então, beijo. Gente, a gente está chegando aqui para almoçar. Olha só as capivaras, gente. Minha mãe falou que aquilo ali se come. Credo. Cruz credo. Deus me livre. Gente, chegamos aqui de novo. Está trazendo a marcha, não é não? Aham. Chegamos para comer. A gente vai almoçar agora. Estou com muita fome. E um bicho picou minha perna. Bom, gente. Agora a gente vai para o restaurante. A gente vai andar, né? Que a gente veio estacionar num lugar que eu nem sei onde é. Tá, gente. E agora lavemos nós. Ai, gente. Eu quero andar no pedalinho. Eu quero andar aqui, entendeu? Eu quero andar nesse pedalinho. Mas primeiro a gente vai almoçar. Entendeu? Eu tenho que lavar. Muito linda. Sei, deve ser fechado. Fazer um helicóptero. Só que se espasar, daí é um helicóptero. Mas como se o helicóptero fosse pousar aqui. Gente, chegamos aqui agora no restaurante. A gente está esperando um... Calma aí, gente. Está falando de parabéns agora. É, agora tem fila de espera pra... Então a gente vai ficar num jardim aqui. Vamos? Vem. Não, Lilo. Vamos? Eu vou na rede. Gente, esse foi o vlog de hoje. Esse vídeo sai amanhã às 8 horas da noite. Jogar essa mão se for. E um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau.